Música Boa noite a todos Uma alegria muito grande, eu sempre falo isso Mas vocês não fazem noção de como eu fico quando eu tenho a oportunidade de vir aprender junto com vocês Esse tema que nós vamos estudar juntos hoje É um tema que eu penso que foi escrito há tanto tempo E se hoje o Chico tivesse vivo, eu falaria que ele acabou de escrever De tão atual que é este tema da Palavras de Vida Eterna 146, Sirvamos em Paz Então, estejam todos à vontade, sejam todos bem-vindos Nossos amigos internautas Que possam também, aí dos seus lares, dos seus trabalhos Acompanhar conosco o estudo de hoje Sirvamos em Paz Não estejais inquietos por coisa alguma Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo Ou exaustas sem razão aparente Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas Suplicando o prodígio Isolam-se na inutilidade Choram de tédio Confessam desconhecer a causa dos males que as soberbam Clamam infundadamente contra o meio em que vivem É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução Atira-no aos despenhadeiros da margem Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados Tanto quanto nós mesmos todos sabemos A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia Certas publicações cultivam o hábito de instalar a delinguência Conflitos explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social Profetas do pessimismo adianta escuras previsões Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrário à harmonia da vida Qualquer atenção além do necessário Basta empregar exageradamente a energia mental Num escândalo ou num crime Para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal Mais tempo que o indispensável E cairamos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças Se consumimos alimentos deteriorados Rumamos para a doença Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas Inclinamos de imediato ao desequilíbrio Imunizamos-nos contra semelhantes desajustes Exortou-nos o apóstolo Paulo Não estejais inquietos por coisa alguma Como ao dizer-nos que compete a nós outros Os que elegemos Jesus por mestre A obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofredor Sem gastar tempo e vida em questões supérfluas Prosseguindo firmes na estrada de entendimento E serviço que o Senhor nos traçou Quem pôde acompanhar cada fala Cada letra, cada palavra dessa mensagem Também vai concordar comigo Que essa mensagem foi escrita agora pra nós Concordam? Foi escrita agora Paulo, ele diz pra nós Não estejais inquietos por coisa alguma Como que nós estamos neste tempo de agora? Como que nós estamos neste tempo De grandes desafios Pelos quais estamos passando? Nós precisamos fazer esta reflexão Quando ele diz aqui Quase que em toda parte Encontro pessoas agoniadas Sem motivo Ou exaustas Sem razão aparente Quantos de nós Nos sentimos assim? Nossa, eu estou tão cansada Nossa, eu estou tão cansada Hoje é segunda-feira Hoje lá no Pilates Eu falei com a minha professora Estou tão cansada Mas hoje é segunda-feira Então, entende-se que eu descansei Final de semana Mas nós estamos assim Nós nos sentimos agoniados Nós nos sentimos exaustos E quando perguntam Falam Não sei Por que que isso está acontecendo? Por que que a gente precisa parar? Para analisar O mundo nos obrigou a parar Isso foi um dos benefícios Se eu posso dizer assim Da pandemia Nos obrigou a parar Nos obrigou a ficar dentro das nossas casas Nos obrigou a olhar para nós mesmos E olhar para o outro Nós não tínhamos tempo de olhar para o outro Para tudo ligado no piloto automático E vamos e fazemos isso agora Se de noite se parar Falar assim O que que você almoçou hoje? Falar, peraí Vou ter que parar um pouquinho E refletir Porque de imediato eu não sei Porque é tudo no piloto automático Que nós estávamos vivendo E ele continua aqui dizendo Transitam em consultórios médicos Recorrem a casas religiosas Suplicando prodígios Isolam-se na inutilidade Choram de tédio Confessam desconhecer as causas dos males Que os assoberbam Clamam infundadamente Contra o meio em que vivem É assim Quantas pessoas Você está doente Eu estou sentindo isso Eu estou sentindo aquilo Vai para o médico O médico Vira a pessoa do avesso E diz Você não tem nada Como assim? E as dores? Porque a gente quer A gente fala assim Ai, a dor Quem sente sou eu Como que você pode dizer Se eu não estou sentindo essa dor Porque essa dor é minha Quem sente sou eu Não é assim? E ai vai E percorre Todos os médicos Quando os médicos Já não dão conta Ai vai para as casas Espíritas Para as casas religiosas Porque se a medicina Não deu conta A casa espírita Tem que dar E ai? E ai não encontram Também Motivos Para o mal Que a pessoa Esteja sentindo E ai ele fala Que Chega no ponto De desconhecer De desconhecer Qual é o motivo Daquele mal Que a pessoa Esteja sentindo Nós somos assim Nós perdemos Tempo precioso Olhando Para o lado contrário Não vou dizer Que é o lado errado De jeito nenhum Porque Há de se respeitar O olhar De quem está Naquele sofrimento Mas é um convite Que Paulo Está nos fazendo Nesta noite Nos pedindo Para não Não estarmos Inquietos Ou coisa Alguma Nós vivemos Muito Mas muito Inquietos E nem sabemos O porquê Estamos inquietos O que que está Nos Inquietando Tanto Nos assombrando Nós não sabemos Tanto aqui Onde nós estamos Quanto Vocês aí Na internet Do lado De dentro Da tela Pode estar Neste momento Com grandes Inquietações Sem saber Por que Estou triste Aconteceu Alguma coisa Não Aconteceu Nada não Então por que Que está triste Por que Que está inquieto Quantas Preocupações Preocupações Nós nos Preocupamos Com Sentimentos Com atitudes Que a gente Nem sabe Se vai acontecer Nossa Eu estou Preocupada Parece Que vem Uma chuva Eu tenho Uma amiga Que morre De medo De chuva Aí o céu Escurece Aí ela fala Nossa Estou preocupada Ela pré Ocupou Daquilo Ela nem sabe Se vai chover De repente Vem um vento E leva A chuva Não é isso? Leva a chuva Ela desgasta Ela desgastou Ela desgastou Energia Preocupando Com uma coisa Que ela nem sabe Se vai acontecer Os corredores Dos hospitais Dos Dos consultórios Médicos Estão lotados De pessoas Que Nem sabem Se elas estão Doentes Ou se não estão Porque muitas Das vezes A doença Está na mente E aí Eu corro O risco De novo De virar Para mim Falar comigo Mas é eu Que estou Sentindo a dor De jeito Nenhum Eu vou Menosprezar A sua dor Mas eu posso Sim Te orientar A buscar A curar A sua mente Porque nós Porque nós Precisamos Curar A nossa Mundo O mundo Ele está aí E ele Como o Paulo disse Ele entra Vai entrando Vai entrando E vai dando Colocando Na nossa Mente Todos os Tipos De inquietações De perturbações Se nós Não tivermos Firmes No propósito De caminhar Com Jesus Se nós Não tivermos Firmes Nós vamos Sim Deixar Com que Estas Preocupações Que são Jogadas A todo Momento Elas Vêm Tem Pessoas Que Se Tiverem Aqui Se eu Falar assim Ai Eu estou Com dor de Cabeça Na mesma Hora Ela fala Eu também Estou É preciso Que A gente Pare Nós estamos Precisando Quantos De nós Ficamos Resguardados No nosso Lar Muitos Aproveitaram Esta oportunidade Mas Muitos Também Jogaram Esse tempo Perderam Essa oportunidade Fantástica Porque Se eu Falo Que foi Uma Oportunidade Fantástica E ai As pessoas Fala Maria Cristina Tá doida Olha Quantas Pessoas Desencarnaram Quantas Pessoas Perderam O emprego Quantas Pessoas Ainda Estão Com as Sequelas Mas A gente Pode sim Diante De qualquer Tragédia Ter um Novo Olhar Para Nos curar Porque se eu Ficar Focada Somente Na tragédia Eu Vou Continuar Adoecendo Eu Vou Continuar Adoecendo E cada Dia Eu Vou Estar Pior E cada Dia Eu Vou Estar Pior E não É este O Propósito Quando A gente Entra Agora Tem muito Tempo Que eu Não Vou Em Hospital Graças A Deus Ainda Bem Sem Motivo Nenhum Não Precisa Ir Hospital Mas Está Cheio De Pessoas Que Não Tem Doença Nenhuma Do Corpo Então É Preciso Que A gente Atente Para Que Esses Males Não Estejam Surgindo Na Nossa Mente E Ele Continua Dizendo O Seguinte É Que Via De Regra Ao invés De Situarem A Mente No Caminho Natural Da Evolução Atirando Aos Despenhadeiros Da Margem Foi o que Eu acabei De Falar Se a Gente Buscar Ai Tá Tá Doendo Ah Mas Vai Passar Tá Rui Hoje Mas Se Deus Quiser Amanhã Vai Estar Melhor Não Estou Bem Hoje Não Mas Eu Com Certeza Amanhã Um Novo Dia Uma Novo Oportunidade E Eu Vou Estar Melhor Isso Não Depende De Mim Aqui Não Depende Do Outro Que Teve A Oportunidade De Conviver Com Cada Um De Nós Dentro Das Nossas Casas Isso É Tarefa Única De Cada Um E Nós Precisamos Tomar Muito Cuidado Porque Além De Não Evoluirmos Nós Corremos O Risco De Atrasar A Evolução Daqueles Que Estão Conosco Também Porque O Nosso Mal É Tão Nosso Mal Que A Gente Esquece Que A Gente Também Está Ali Com Pessoas Que Precisam Evoluir Junto Conosco Não Estou Sozinha No Mundo Não Estou Sozinha Dentro Da Minha Casa É Preciso Que A Gente Atente Para Isso E Ele Continua Emmanuel Continua Dizendo Que A Terra Hospeda Multidões De Companheiros Endividados Todos Nós Aqui Quem Acha Que Está Aqui E Que Não Tem Dívida A Cumprir Quem Acha Quem De Nós Pode Dizer Que Estamos Aqui E Que Não Ah Eu Estou Aqui Porque Já Cumpri Tudo Que Eu Vi Não Nós Estamos Aqui Na Terra Reencarnados Nessa Terra Que É De Provas E Expiações Porque Somos Espíritos Endividados Nós Passamos Do Berço Para o Túmulo E do túmulo Para o berço E nesses Dois Processos Nós Fazemos E deixamos De fazer Nós Cumprimos E deixamos De cumprir Aquilo Pelo Qual Pedimos A Deus Pela Nossa Reencarnação Ah Quantos Falam Assim Principalmente Os Jovens Né Quando A gente Pega Assim Bem Pesado Eu Não Pedi Para Nascer Todos Nós Pedimos Para Nascer Todos Nós Pedimos Para Ter Essa Oportunidade De Evoluir De Melhorar Eu Já Disse Isso Aqui Numa Palavra De Vida Eterna E Eu Sempre Repito Eu Sempre Falo Senhor Quando Eu Tiver Que Voltar Para Ti Que Eu Volte Melhor Do Que Eu Aqui Cheguei Este É O Propósito E Mesmo Assim Sabe Se Lá Quantas Reencarnações Vai Precisar Além Disso Para Tentar Melhorar O Tanto Quanto For Preciso E Aqui Ele Diz A imprensa Vulgar Talha Colunas E Colunas Dedicada A Tragédia Certas Publicações Cultiva O Hábito De Estilar A Delinguência Conflitos Explodem Insuflando A Rebeldia Dessa Daquela Camada Social Profetas Do Pessimismo Adianta Escuras Previsões Eu Quero Abrir Um Parêntese Nesta Neste Parágrafo Quando Começou A pandemia Nós Fomos Orientados Pela Espiritualidade Amiga A Não Ficarmos Grudados Da Frente Da Televisão Porque Muitas Pessoas Não Estavam Adoecendo Do Corpo Mas Estavam Adoecendo Da Mente Porque Era uma Briga Uma Luta Das Emissoras Para Ver Qual Era Que Dava A Notícia Mais Aterrorizadora E Aí Eu Fiquei Uns Seis Sete Meses Sem Assistir Jornal Nenhum Aliás Quase Um Ano Sem Assistir Jornal Nenhum Porque Além De Tudo Que A Gente Estava Passando E Sabíamos Da Gravidade Pelo Momento Do momento Que Estávamos Passando Nós Estávamos Jogando Uma Briga Uma Luta De Emissora De Política Tudo Em cima De Nós Eles Insuflam Os Meios De Comunicação Que Poderiam Ser Usados Para Atenuar A Dor Para Consolar Aquela Aquela Dor Do momento De Tantas Pessoas Que Estavam Ali Sofrendo Eles Faziam Questão De Mostrar A Quantidade De Pessoas Que Estavam Ali Sendo Enterradas E Aquilo Foi Entrando Dentro Da Cabeça Das Pessoas Da Casa Das Pessoas Eu Conheço Uma Senhora Que Eu Tenho Grande Admiração Ela Surtou Ela Surtou Vendo Essas Cenas E eu Falava Pelo amor De Deus Não Assiste Não Assiste Nós Já Sabemos A Gravidade Da Situação Nós Já Sabemos O Que Fazer O Que As Autoridades Sanitárias Já Orientaram Para Fazer Então Sai Da Frente Da Televisão Porque Além Da Pandemia Tem Uma Guerra Política E Em torno Disso Nós Não Precisamos Passar Por Isso E Ainda Hoje Por isso Que Eu Falo Que Se O Chico Tivesse Vivo Eu Falaria Que Ele Escreveu Su Hoje Porque É O Que Nós Estamos Vivendo Neste Momento Isso Tudo Acontece Isso Tudo Acontece Isso Tudo É Inevitável Urge No Entanto Não Dar Aos Acontecimentos Contrários A Harmonia Da Vida Qualquer Atenção Além Do Necessário É Isso Que Eles Vieram Nos Mostrar Pra Que Vai Ficar Lá Dia E Noite Na Frente Do Jornal Sendo Envenenado Envenenados Por Estes Por Esta Mídia Que Não Teve Nenhuma Compaixão Que Não Teve Nenhum Critério Que Não Teve Nenhum Cuidado Com a Grande Maioria Do Povo Brasileiro Estou falando De Nós Daqui Do Nosso Lugar De Onde A Gente Viva E Ele Fala O Seguinte Basta Empregar Exageradamente A Energia Mental Num Escândalo Ou Num Crime Para Entrar Em Relação Com Agente Destrutivo Que O Provocaram Gente Como As Tragédias Como Que As Tragédias Chamam A Nossa Atenção Se Tiver Lá Uma 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 Palestra Edificante Se Tiver Lá Um Cântico Nós Não Paramos Ali Vai Passando Vai Passando Mas Se Tem Uma Tragédia Um Crime Ediondo Se Tem Alguma Coisa Nesse Nível A Gente Para Ali Então Por Que Hoje Nós Perdemos Tempo Precioso Na Internet É Ruim Não Sabendo Usar Mas Nós Principalmente Com Esse Tempo Todo Que Nós Tivemos Que Ficar Dentro De Casa Quem Que Era O Nosso Amigo Quem Que Era O Nosso Companheiro Dia E Noite E Que Se Tornou Um Parente Porque Tem Gente Que Não Sai De Casa É Interessante Que Gandhi Uma Vez Falou A senhora Levou O filho Dele Filho Dela Para o Gandhi Ajudar O menino A parar De comer Açúcar Ah Senhor Gandhi Meu filho Come muito Açúcar E eu Trouxe ele Aqui Para o senhor Ensinar Como Que eu Faço Para esse Menino Parar De comer Tanto Açúcar Aí o Gandhi Falou A senhora Vai Embora Volta Daqui Tantos Dias Que eu Vou Dar um Jeito De ensinar A senhora Ela saiu De lá E falou Que isso Uma pessoa Tão Sábia Que Se diz Todo mundo Fala Que ele Ajuda Todo mundo Uma coisa Tão Simples Ele Mandou Embora E eu Tenho Que voltar Com meu Filho Aí Passou Os dias Ela retornou Naquele dia Marcado E ela Falou O senhor Gandhi Eu achei Que era uma coisa Tão simples E o senhor Me pediu Para ir embora E Me Falou Para eu voltar Agora Eu voltei Mas por que O senhor Não me ensinou Naquele dia Ele falou Olha Eu Eu precisei Aprender A parar De comer Açúcar Porque eu Também Comia Muito Açúcar E eu Estou Contando Isso Para vocês Para dizer Que eu Aprendi Eu tive Que aprender A ficar Sem O meu Celular E não Fazer Dele O meu Parente Mais próximo Para depois Eu chegar Aqui e dizer Para vocês Porque eu Também Era viciada Em celular Se eu Saísse De casa Se eu Viesse Aqui Para o Jesus E por Alguma Distração Eu Esqueci O celular Em casa Eu Podia Até Não Voltar Lá Mas Eu Pedi Um Telemoto Um Uber Para ele Em casa Buscar O celular Porque eu Não conseguia Ficar Sem ele Hoje Não Hoje Não Se ele Ficar Lá Ele Vai Continuar Lá Mas Tudo É Um Aprendizado E não É Fácil Não É Fácil Por isso É que Nós Estamos Aqui Tendo Essa Maravilhosa Oportunidade De Estudar De Crescer De Evoluir Mas Nós Temos Muito Mas Muito Que Aprender Eu Tenho Certeza Que Muitos De Vocês Se Identificou Com A Minha História Agora Quanto As Redes Sociais É Importante Para Nós Hoje É Importante Para A Minha Também Mas Eu Preciso Servir Em Paz Eu Preciso Fazer Com Que Ela Me Traga Paz E Não Discórdia E Não Aflição E Não Guerra Nós Estamos Vivendo Momentos Tão Difíceis Passa Por Uma Pandemia Aí Vem Uma Guerra Sem Sentido E Aí De Repente Vem Outra Outro Problema De Saúde Vai Tocando Nós Precisamos Estar Com A Nossa Mente Focada E E Eu Faço Esse Convite Para Vocês Que Reflita Sobre Isso Reflita Eu Cheguei Um Ponto De A Minha Médica Falou Eu Estava Com Uma Dor Muito Forte No Ombro E Ela Falava Para Me Ela Falou Para Me Olha Sinto Muito Em Te Dizer Mas Essa Dor É Exposição De Tela Olha Onde Que Eu Cheguei Quantas Quantas Horas Quanto Tempo Na Frente De Um Celular Na Frente De Um Computador E Aí Eu Precisei Sentir Dor Para Saber Que Eu Precisava Parar Então Eu Convido Vocês Antes De Sentir Dor E Reflitam Sobre Isso Estou Falando Para Parar Não Que Possa Refletir Sobre Isso E Ele Diz O Seguinte Ofereçamos Ao Repouso Restaurativo Ou A Resistência Ao Mal Mais Tempo Que O Tempo Indispensável E Cairamos Na Preguiça Ou Na Cólera Que Nos Desgasta Estão As Forças A Gente Faz Muito Isso A Gente Não Para Para O Repouso Da Mente Para Restaurar Nossa Nossa Força Nosso Cérebro Ele Fica 24 Horas Ligado Por Isso Que Às Vez A Gente Levanta De Manhã E Fala Eu Não 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 Descansei Nada Eu Sonhei Muito Ou Eu Fiquei O Tempo Todo Agitado Porque Porque a Gente Não Oferece Para Nós Mesmos Esse Descanso Restaurativo De Que Emmanuel Fala Aqui Que Precisamos A Todo Momento Resistir Ao Mal Gastamos Tempo Precioso Com Coisas Que Não Nos Fazem Crescer Que Não Nos Fazem Restaurar A Nossa Força Restaurar Nos Bem Em Nós Nós Gastamos Tempo Precioso Por Que Porque Tudo Em Nós É Aquilo Que A Minha Mente Quer Fazer Mas A Gente Já Parou Nós Já Paramos Para Perguntar Se A Nossa Mente Quer Aquilo Difícil Às Vezes A Razão Quer Mas A Mente Não Quer E A Gente Precisa Tentar Para Isso Nós Precisamos Precisamos Resgatar A Nós Mesmos Porque Nós Estamos Vivendo Sempre A Vida Do Outro Quantos 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 Vídeos Que a Gente Assiste Que é o Problema Do Outro Que é a Vida Do Outro Que é A Questão Que o Outro Está Vivendo E Nós Perdemos Esse Tempo Precioso Em Pensar Em Nós E Ele Continua Dizendo Se Consumimos Alimento Deteriorado Rumamos Para a Doença Se Repletamos O cérebro De Preocupações Descontroladas Inclinamos De Imediato Ao Desequilíbrio Eu Achei Essa Frase Fantástica Porque Se Nós Ingerimos Alimentos Estragados Deteriorados Consequentemente Esse Alimento Vai Nos Fazer Mal Nós Vamos Ter Problemas Intestinais Nós Vamos Ter Mal Estar Não é Isso Mas Nós Se Ingerirmos Também Preocupações Descontroladas Se Ingerirmos Tudo Isso Que Está Aí Sendo Lançado Sobre Nós A Todo Momento Com Certeza Como O Alimento Deteriorado Vai Fazer Mal Para O Nosso Corpo Físico Estas Preocupações Essa Isso Tudo Esse Mal Que Estão Sendo Jogados Sobre Nós Ele Vai Sim Atuar No Nosso Cérebro E Nos Fazer Desequilibrados Descontrolados Angustiados Este É um Convite A Reflexão Para Cada Um De Nós Nessa Noite E Ele Termina No Último Parágrafo Dizendo Imunizando Nos Contra Semelhantes Desajustes Exortou Nos O Apóstolo Paulo Não Estejais Inquietos Por Coisa Alguma Como A Dizernos Que Compete A Nós Outros O Que Elegemos Jesus Por Mestre A Obrigação De Andar No Mundo Ainda Conturbado E Sofredor Sem Gastar Tempo E Vida Em Questões Supérfluas Prosseguindo Firmes Na Estrada De Entendimento E Serviços Que O Senhor Nos Traçou Ele Encerra Esta Mensagem Maravilhosa Desta Noite Pedindo-nos Que Nós Nos Imunizemos Contra Todos Esses Desajustes Que Estamos Vivendo Se Nós Elegemos Jesus Como Nosso Mestre Exemplo Onde Fica Jesus Quando Nós Nos Entregamos A Esse Desequilíbrio Quantas Pessoas Hoje Sofrem Com Medo Exacerbado Que A Mídia Coloca Em Todos Nós O Tempo Todo Onde Que Está Jesus Se Nós Elegemos Ele Nós Temos A Obrigação De Andar No Mundo Ainda Conturbado E Sofredor Sem De novo Repetindo Sem Gastar Tempo E Vida Em Questões Supérfluas Prosseguindo Firmes Na Estrada Do Entendimento E Serviço Que O Senhor Nos Traçou É Que Todos Nós Possamos Retornar Para Nossas Casas Com Esta Reflexão Esta Maravilhosa Reflexão Espero Que Vocês Possam Retornar Em Paz Que Jesus De Nazaré Acompanhe Cada Um Que Vocês Possam Levar A Energia Dessa Casa Santa Essa Casa De Amor E Caridade Para Dentro Dos Seus Lares Agradecemos Imensamente A Espiritualidade Amiga Que Nos Ajudou Quando Eu Sento Aqui Não Sou Eu A Falar Com Vocês Somos Instrumentos Dessa Espiritualidade Maravilhosa Que Assiste Essa Casa De Benção Então Vão Em Paz Que Jesus Abençoe Muita Luz Para Todos Abençoe 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 Abençoe